Fala, galerinha do bem, fala, galerinha do mal, e fala, galerinha, mais ou menos, tão bem. Aqui é o Charizardilson pra mais um vídeo de unboxing pra vocês. E hoje a gente vai abrir mais nada e nada menos do que uma case de blister quadruplo, também conhecido como Quadpack, de espada escudo 11 e origem perdida, mais nova coleção de Pokémon TCG. Tô bem animado aqui pra abrir essa case. Pra quem já conhece aqui o canal há muito tempo sabe que a gente sempre tenta abrir pra menos uma case de Quad, uma case de Twipo e uma case de blister unitário aqui no canal. Provavelmente a gente vai fazer isso nessa coleção sim. Eu tô bem animado pra ver quantas ultra raras a gente consegue, eu tô com expectativas bem altas. Mas antes de a gente descobrir, se você é aqui novo no canal, muito bem-vindo. Não se esquece de se inscrever, apertar o botão vermelho embaixo do vídeo, ativar o sininho pra chegar cedo e conseguir todos os códigos aqui em todos os vídeos, deixar nos comentários suas sugestões e críticas e compartilhar pra geral, pra colegas, amigos, familiares, pra quem você quiser e puder. Lembrando que o seu like também, ó, ajuda bastante, ajuda demais o canal a engajar cada vez e cada vez mais. A gente continuar trazendo produtos, vídeos de unboxing, vídeos de sorteios, vídeos de conteúdo sobre Pokémon TCG, que eu sei que todos vocês adoram bastante. Muito obrigada a todos pelo apoio, eu tô bem animado pra abrir essa case de Quad Pack. Pra quem não sabe, a case de Quad Pack vem um total de 12 Quad Packs, então vem um total aí de 48 Boosters, mais do que uma Booster Box. Como vem muito Booster, a gente tem que abrir o Quad Pack, eu gosto de falar muito, eu vou acabar dividindo esse vídeo em duas partes, né? A parte dos seis primeiros e depois as dos seis últimos. Pra quem tá interessado aí, o peso é 1,150kg, né? Até bem pesadinho, porque tem muito produto. Mas sem grandes mais delongos, bora pro unboxing. Aqui o que a gente mais quer é, vocês já sabem, né? Vocês me conhecem. Eu quero arte alternativa, principalmente aí a do Eurodaction e do Rotom, que eu acho que é as duas que eu mais gosto. Quero também galeria de treinador, que a galeria de treinador dessa coleção, gente, tá simplesmente fantástica, tá? A galeria de treinador dessa coleção. Eu ouso dizer que talvez seja uma das melhores já lançadas aí. Tem Gengar, galeria de treinador. Tem o Pikachu, tanto ele dormindo regular, quanto ele full art com o Reggie, e ele Vimex full art com o Reggie. Tem vários treinadores, a Nesta, tem muita coisa bacana, a Open, tem muita, muita coisa bacana. Sem falar das quartas douradas, tem o Pikachu e o Mil Goji. Então vamos ver se a gente consegue uma dessas coisas que a gente tanto quer. Vamos começar aqui abrindo. Lembrando que as promos aqui é do Reggie Gigas e do Weavile. Eu prefiro, na minha opinião, na verdade as duas promos eu gosto bastante. Aqui a gente tem a case mostrando pra vocês, ó. Aqui a gente vem com a moeda do Zassi, a gente vai tirar um total de seis quadpacks pra abrir hoje. Aqui a moeda do Darman, então. Olha, uma do Dredgnol, tá bem intercalada as moedas. Outra do Darman, então eu acho que a moeda que eu mais gosto aqui dessas três é o do Dredgnol, porque é a que eu menostrei. Aí mais uma do Zassi. E a gente termina aqui com o Darman, então. Aí o outro que é a promo do Weavile, a gente vai abrir num outro vídeo, justamente pro vídeo não ficar tão longo, porque vocês sabem que eu gosto de conversar bastante com vocês, falar todas as minhas opiniões, então às vezes acaba ficando muito longo o vídeo. Então, por isso que eu prefiro é dividir em duas partes. E aqui vai dar certinho, tá? A gente vai dividir. Vão ser três concorrentes aqui, a promo do Zassi e a promo do Dredgnol e a promo do Darman, então, a gente vai deixar assim, ó, dois de cada que vai ter, dois do Zassi, dois do Darman e dois do Dredgnol. Eu vou falar que o Dredgnol vai ganhar, porque é uma moeda que eu acho que eu mais gosto dessas três, principalmente porque eu não tenho tantas. De Pokémon, com certeza, o que eu mais gosto é o Zassi, mas a moeda do Zassi, eu particularmente já tenho várias, já até fiz, já até dei bastante dessas moedas em sorteios, porque é uma moeda relativamente bem comum aí em Quad Pack, Triple Pack de outras gerações também. Mas, em todo caso, eu acho que a que eu menos gosto é do Darman, então, que também é uma moeda bem comum e é um Pokémon que, infelizmente, eu não sou tão fã, embora seja aí bem interessante a mecânica. Aqui o Quad Pack pra vocês darem uma olhada como que é esse Quad Pack. E bora lá pro unboxing, né? Vamos ver se a gente consegue uma dessas cartas que eu falei, que eu tô bem animado, mas, sobretudo, vamos ver se a gente consegue cartas que a gente não tem pra ir completando a nossa coleção, tá? Eu sempre monto um binder de coleção nova, eu não fazia sempre isso no começo do canal, eu deixava meus cards aí ultra raros, tudo misturado, mas, atualmente, eu coloco tudo no mesmo binder, que fica bem bacaninha, e eu gosto de ir completando bem a coleção mesmo. Aqui a gente tem o Red Gigas, eu acho essa promo muito da hora, não vou ficar mostrando todas minuciosamente, até porque eu já mostrei nos vídeos dos Quad Packs, mas eu gostei demais dessa promo do Red Gigas, eu acho que é uma promo aí super da hora. Não vai ser uma promo que eu acho que vai ficar muito valiosa com o tempo, principalmente porque não é um Pokémon tão emblemático, mas é uma promo bonita, na minha opinião. Aqui a gente vai separar a Gardevoir com um vinho, coisa boa, e bora começar aqui com o Enamoros. Bora ver o que a gente sai nesse Enamoros aí. Lembrando que tem uma carta, que é da Galeria de Treinador do Enamoros, que é bem bonita, tá? Aqui a gente tem o Grounded Fichy Su, uma arte super da hora. Temos o Ciedote aí da Yuka Mori, a Yuka Mori, eu acho que nessa coleção, foi a que ela mais fez artes aqui, foi a Yuka Mori, uma das que mais fez artes dessa coleção, que é ela que faz arte com biscuit ou massinha. Então tá super bacana essa arte do Ciedote. Eu, particularmente, gostei de todas dessa coleção, mas não são todas dela que eu gosto. Tem algumas outras de outras coleções que eu não sou tão fã. Temos o Slugma, Irmãos Infortuno, e a gente termina aqui com o Gliscor, que aqui é uma rara, eu vou falar em energia de grama. Acertei já o primeiro acerto de energia, olha, eu tô sentindo boas vibrações hoje, então achando que a gente vai ir muito bem, que eu acho que pra vocês já acertamos o acerto de energia, e também esse Gliscor aí é um Pokémon que eu não tenho, tá? Eu não tenho ele no meu Binder, já vai pro meu Binder, eu já separei ele. Bora aqui pra Giratina, ver o que a gente consegue tirar nessa Giratina. Tomara que é algo muito bom. Aqui a gente começa com um Poliwag. Temos um Ogish, bem bacana essa arte do Ogish também, um Growlithe de Sully. Temos um Turco aí. Temos uma Areça, que é uma Trainer, e temos um Trevanan, que é uma reversa holográfica rara. Nada mal mesmo, eu não tinha essa reversa holográfica rara, que eu acho que pra vocês, vocês vão ver que eu vou falar muitas que eu não tenho, porque coleção 9 é assim, muitas cartas a gente não tem, principalmente reversa holográfica, né? Mas até algumas salas como esse Gliscor eu ainda não tinha. Olha, eu espero tirar nesse unboxing pelo menos umas 3, 4 ultra raras, no mínimo, hein? Vamos ver se eu acerto com sinais de ultra raras. Temos uma Corrida, um Bronzor, que é do Tomocaso Comia. A gente percebe que tem um Arche bem descontraído, um fundo bem descontraído. É o Pokémon numa posição diferente, mas os traços são bem suaves. Diferentemente do Shinji Kangla, que também tem essa pegada de desconstruir a Arche, mas ele tem um traço bem mais forte do que o Tomocaso. Aqui a gente tem o Fallings, da Salsal, que é uma artista que eu simplesmente adoro. Ela tem essa vibe meio acorelada, e eu gosto bastante disso. Portão de Miragem, e veio outro Gascor. Esse, obviamente, eu já tenho, porque eu acabei de tirar um. Vou falar Energia Lutadora. Nossa, de novo acertamos um Acesso de Energia, hein, gente? Os dois primeiros Acesso de Energia a gente acertou, e não estamos indo muito bem nesse aspecto. Vamos aqui para a Gardevoir, ver o que a gente sai. Tomara que algo muito bom. Aqui a gente começa com o Fallings, da Salsal. Temos um Poliwag. Temos um Logit. Temos um Artphone aí, para bem competitivo. Temos um Magichan. E a gente termina aqui com o Rock Roof, que eu também não tenho, ele reverso holográfico, mas não veio nenhuma outra rara nesse primeiro Quad Pack. Então, o Darymanita não começou uma boa campanha. Muitas chances aí, para o Zassian e para o Dreadnought. Vamos aí para o segundo Quad Pack. O Quad Pack do Zassian. Viu o que a gente consegue. Tomara que tenha algo muito bom. Torçam aí para a gente. Temos quatro Boosters, como sempre. Cosco aí da Promo. Inclusive, eu sugiro aí, que quem já pegou o Cosco da Promo, deixe aí para todo mundo conseguir pegar, né? Porque eu dou bastante Cosco de Promo, e não faz muito sentido você ter mais que um um código de Promo aí na sua conta, né? Assim, na maior parte das vezes. Então, aí é a moeda do Zassian. Então, sempre bom deixar aí para todo mundo pegar os códigos e poder aproveitar e o Pokémon PC Online. Vamos aqui, que a gente tem dois do Giratina. Um do Zoroark e um do Enaramuros. Eu vou separar um do Giratina como vindo coisa boa. E vamos começar com o próprio Giratina e ver se eu escolhi certo, hein? Vamos ver. Por enquanto, eu tenho um ultra raro. Mas foi só falar que aqui tem outra rara, hein? Aqui tem uma outra rara. Talvez eu tenha escolhido o Booster errado ali para separar. Temos um Electrank, temos um Gastly, um Bynacal, Energia de Presente e temos uma Giratina a ver. A melhor carta a ver para se tirar. Eu já tinha ela. Até repetindo, mas tiramos mais um Giratina. Olha, pessoal, eu acho que alguma coisa está me indicando para montar o deck do Giratina, hein? Vou falar Energia de Grama, Energia de Água. Não acertei. Será que eu mando o deck do Giratina? Eu corto aqui para vocês. Eu acho que não. Acho que eu vou continuar com o meu Bom Envelhar Seals, que eu gosto demais do deck de Arceals. Adoro Pokémon que ataca com energia de qualquer tipo. e aqui a Giratina precisa de uma de Grama e uma Psíquica para atracar, o que já é mais difícil. Mas é uma carta valiosa, merece super. A buzina de cheiros de argil já começou ganhando do Darmanito e ganhando consideravelmente, porque essa Giratina é, para mim, a carta V mais desejada da coleção. A V eu falo sem textura, sem ser da galeria de treinador. Bora aqui para o booster do Enamoros. Aqui a gente começa do Fantumpe. Temos um Sudoiudo, temos o Bronzer, aqui do Tomocaso, um Gastrodon, temos um Lantente e aqui a gente tem uma Spectre, que é uma Reverso Holográfica rara. Primeira vez que eu estou saindo esse Spectre. Muito bacana, a arte dele é fantástica, gente. Fantástica mesmo. Eu que sou fã dos Calyrex, é um Pokémon novo que eu gosto. Muita gente ainda não gosta dos Calyrex, acha meio sem graça, mas eu até que gosto bastante. E os cavalos eu acho fantástico. Agora é só o cavalo, sem o Calyrex, propriamente dito. Mas essa Reverso Holográfica rara a gente não tinha, porque eu não tenho ela nem holográfica, essa carta. Então, que gerar a Reverso Holográfica. Bora para mais um Booster. Esse Clash Pack está muito melhor do que a primeira, que a gente tem Lictang, temos o Slug, temos uma Clefairy, temos um Bronzong, temos um Healer e temos aqui uma Jinx, que é uma Reverso Holográfica comum, que eu também não tinha. Eu acho que para vocês, eu vou falar várias vezes que eu não tinha carta Reverso Holográfica, porque a maior parte eu não tenho mesmo. A maior parte é nova mesmo. Estou saindo pela primeira vez. Mas, surpreendentemente, eu também não tenho várias Ultra Raras e a Ultra Rara que a gente tirou até agora eu já tinha. Aqui a gente tem um Pikachu, super da hora esse Pikachu. Aqui a gente tem um Jinx, um Litwick, mais uma carta da Yukamori, de massinha ou biscuit, que eu gosto bastante dessa arte também. Lick, Lick, temos um Parasect, que é a rara e eu vou falar energia de fogo, energia de grama, não acertei. Cosco aí para vocês, lembrando que esse Parasect tem uma galeria de treinador muito bonita e ele pode ser que veja jogo sim, ele tem uma habilidade muito boa, fiquem atentos. O Quad Pack aí do Zasson foi bem melhor do que o do Amazenta, do Amazenta não, do Darman, então, vamos ver se o Dredgnon ainda vai ainda melhor do que o do do que o do do Zasson. Tomara que sim, hein? Estou querendo aquelas artes bem daoras que tem na coleção, Cosco aí mais para vocês, mais uma aí promo, vão ser seis, total dos Red Gigas, porque é uma quiz de Quad Pack. Eu sou muito fã de Abriquagem do Triple Pack, porque é muito imprevisível, aqui a gente tem a moedinha do Dredgnon, olha que moeda da hora. Eu não sei se é essa que vinha no deck, porque eu não cumpri o deck do Dredgnon, mas é uma moeda super da hora. Eu gosto de Abriquagem do Pack que eu acho que diferentemente da Booster Box é mais imprevisível, pode ser que você se dê muito bem, pode ser que você se dê muito mal. Então você nunca sabe quando vai ser a última ultra rara, temos mais dois do Giratina, vamos ver se você para a Giratina certa dessa vez. E bora começar aqui com a própria Giratina também. Então pode ser que está vindo muita coisa, mas ainda que vem mais coisa ainda na cave, então é bem aleatório mesmo e eu acho que eu acabo gostando bastante disso. Aqui a gente tem um Rock Rough, temos um Seal, temos um Shuppet, temos um Relicange, temos um Aspirador Perdido e aqui no Magichan que é uma Reverso Holográfico em comum, que eu também não tenho, a maior parte das Reverso Holográfico eu ainda não tenho, que eu acho que para vocês. Bora aqui para o o Zoromark de Rissui, ver o que a gente consegue. Tomara que é algo muito bom, aqui a gente tem um Inkey, muito da hora essa arte do Inkey, é do Shibusa, é uma artista que vira e mexe faz uma arte aí da hora, temos um Squivish, o Falinks da Salsão, temos aqui um Bronzong, o Landurus que é a nossa rara e eu vou falar em energias de grama, energia psíquica. Agora eu dei uma esfriada no acesso de energia, cósmico para vocês, e o engraçado porque esse Landurus eu também não sei se eu tenho. Vamos aqui para o Enamoros, ver o que a gente sai. Eu até que gostei do Enamoros, sabe? E eu acho que fez muito sentido em vários aspectos. Aqui a gente tem um Sudoyudo, muito bacana essa arte do Sudoyudo, eu sou super fã do Sudoyudo, acho que a gente tem que ter mais artes raras do Sudoyudo, temos um Electrunk, um Love Disc, um Lampente, temos um Avipon e aqui um Bronzor do Tomocascomia, que é uma reversa holográfica comum, bem da hora, mas essa eu acho que eu já tinha. Cósmico para vocês, bora para o último Booster do Dreadnought, ver se ele consegue aí ganhar dos Atom, porque por enquanto não, por enquanto os Atom com certeza está ganhando. Aqui a gente tem um Ponywag, temos um Ghastly, um Groundless Shisui, um Highly, um Nusleaf, olha e veio sem Ultra Rara essa, olha que triste, eu separei exatamente o Booster errado, que veio sem Ultra Rara no Boo e sem Reverso holográfico, veio sem Ultra Rara, sem Rara, sem Reverso, corto para vocês, olha esse controle de qualidade às vezes deixa a gente bem triste. Bora voltar aqui para o Dharman, então ver o que a gente consegue, tomar aqui algo muito bom, porque sinceramente, por enquanto só o Zassan que fez um bom trabalho, bora ver se o Dharman então consegue correr atrás. E das promas, porque são duas competições, a gente está em uma competição interna aqui nesse vídeo e tem a competição da case inteira, será que o E-Vile vai muito melhor que o Red Gigas ou será que não? Isso que a gente vai descobrir com esse e no próximo vídeo. Aqui a gente tem quatro Booster, temos dois do Giratina e dois do Zoroark, olha eu estou botando fé nesse Codepé aqui, encoste aqui para vocês, só pela seleção de Booster eu estou botando fé, eu gosto muito da arte do Zoroark e da arte da Giratina, então vamos ver aí se vem alguma coisa boa. Já coloco no Sleeve toda a carta promo holográfica e toda a holográfica surgiu fortemente que você coloca no Sleeve e até a reversa holográfica rara se você tiver possibilidade aí eu também colocaria se fosse você. Eu só não coloco aqui no vídeo porque acaba que eu tiro bastante coisa e essa reversa holográfica rara na minha opinião é um pouco mais fácil que as holográficas, enfim. mas mesmo assim se tiver a possibilidade sempre colocar. Vou separar mais um do Giratina estou insistindo do Giratina só que aqui a gente vai começar com o Zoroark. Bora ver se a gente consegue alguma coisa boa nesse Booster e nesse Codepé como um todo, né? Lembrando que de Radiante a gente já completou então não é um foco nosso temos aqui um Inkey um Squivest temos uma Fontina que pode jogar bastante um Gastrodon e aqui uma Máscara Provorante essa daqui eu teria que confirmar se eu já tenho ou não, tá? Eu acho que eu não tenho mas eu não posso dar certeza para vocês. Bora aqui para o Giratina porque é difícil lembrar de cabeça todas essas reversas holográficas as ultra raras eu lembro todas que eu tenho e todas que eu não tenho mas as reversas vira e mexe eu fico com dificuldade de lembrar ou não embora eu sempre veja bem atento aqui a gente tem um Lictang um Slugma uma Clefairy um Noseleaf um Mr. Mine que é raro e vou falar energia noturna acertei de novo uma certa energia hoje está um espetáculo de acerte energia esse Mr. Mine eu também não tinha certeza código para vocês então estou bem feliz de tirar ele mas a gente está no espetáculo do acerte energia mas de ultra rara eu estou achando bem fraco por enquanto precisa dar uma boa melhorada até o final do vídeo eu disse que deveria ter pelo menos umas 3, 4 ultra raras estamos precisando de pelo menos mais 3 temos aí um Pulewag um Ghastlin um Rowling um Lago da Verdade um Carbink e aqui a gente tem uma Roselia que é uma reversão holográfica comum que eu até que gosto bastante porque eu acho que eu não tinha também código para vocês o último booster do Darmaniton que fez uma campanha bem ruim para ser bem sincero porque não veio holográfica não veio ultra rara não veio nada nos quaispecs como era do Darmaniton bora ver aqui a última chance do Darmaniton aqui a gente tem um Follings temos um Pulewag temos um Ghastlin temos um Haunter e temos aqui um Malamar que lança rara que eu já tinha eu vou falar energia de fogo energia noturna eu quase falei energia noturna mas não falei eu acho que para vocês foi isso a participação aí do do Darmaniton da moeda do Darmaniton nesse inbox impossível ganhar já perdeu a moeda do Darmaniton que é a pior moeda então realmente tenho que não comprar a moeda do Darmaniton por essa pequena amostragem nossa né aqui a gente tem mais uma vez um corte para vocês e por enquanto a moeda que está ganhando é do Zassio aqui a gente tem o Ré de Gigas o holográfico super da hora pelo menos a carta que a gente tirou ultra rara foi uma bem boa a via da Giraxina foi bem boa aqui a gente tem mais uma moeda do Zassio temos 4 Boosters 2 da Gardevoir então eu vou separar uma da Gardevoir como vinha coisa boa e bora começar com a própria Gardevoir viu o que a gente consegue ver no último Quad Pack não estamos indo tão bem vamos ver se esses dois últimos Quad Pack deu uma salvada na gente ou se a segunda metade daqui esteja mais carregada aqui temos um Logisque um Glanger um Warp temos um Sidra um Espino e aqui um Follings que é uma reversa fotográfica comum que eu acho que eu já tinha cortico aí pra vocês bora aqui pro Zoroark de Ressui viu o que a gente consegue mas de maneira geral não estou gostando muito desses Quad Packs não nenhuma holográfica até agora só uma Ultra Hara aqui a gente tem um Ripple temos um Inkey temos um Murkrow Ultra Hacha da Yuka Morin temos Bomba de Dano temos aqui o Politoge eu vi que era uma energia de fogo mas eu não ia ter falado de qualquer maneira cortico aí pra vocês bora pro nosso penúltimo booster desse Quad Pack aí do Zasson com a Giratina ver o que a gente consegue tomara que algo bom temos aqui um Fontamp temos um Sudoyudo temos um Electrunk temos Sinais Pergida temos um Dotler e temos aqui um Leech Week que é uma reversa holográfica comum que eu não tinha aí da Yuka Morin pelo menos muitas cartas que eu não tinha até porque tem muita coisa que a gente não tinha mesmo o último booster desse Quad Pack aqui temos aqui uma Guardia Voar vamos ver o que a ensaia aqui a gente tem o Murkrow da Yuka Morin temos um Shuppet temos um Whirlpool Máscara Provarante temos a Bom Masno e vamos falar energia e água olhando essa ah não tá certíssimo eu que achei que o Bom Masno era uma rara mas não ele era apenas um incomum e veio aqui um Darkrai reverso holográfico raro bem da hora uma carta super bacana aí pra você colecionar mas mesmo assim não veio outra rara gente será que vai vir só uma outra rara olha tô achando que os Quad Packs não compensam mesmo tô achando que é o produto mais fraco da coleção eles sempre fazem um produto fraco na coleção e eu tô achando que dessa coleção são os Quad Packs aqui vamos aqui pro Cóstico pra vocês aqui a gente tem a Promo do Red Gigas olha tem chance aí do Dreadnought ganhar e dos Asse ele só precisa tirar uma V uma algo melhor do que uma V aqui a gente tem um Dreadnought porque eu acho que se for uma V muito difícil ser melhor do que a Giratina então aqui a gente tem a moeda do Dreadnought super da hora e bora lá pro nosso unboxing eu vou separar uma da Giratina como vinha coisa boa vamos ver se nesse último Quad Pack dá uma salvada não vem nenhuma galeria de treinador nenhuma holográfica bem essa primeira metade da case foi bem doadinha assim mas pelo menos aqui veio mais uma ultra rara ainda bem pra gente não ficar tão triste aqui tem um Lichwick da Yuka Mori temos uma Rosélia temos um Rockruff braço de corda e veio um Kyurem V eu vou falar energia metálica acertei o acerto energia também gostei desse Kyurem V super bacana essa Ash cósico aí pra vocês merece a buzinha do Serizar Gilson tem chance aí então do Red Gigas ganhar é só ele sair mas alguma holográfica ultra rara nesses três boosters que sobraram merece super a buzinha do Serizar Gilson fantástico 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 esse curio envio bora aqui pro Zoroark ver o que a gente consegue no Zoroark segundo booster do Zoroark opa vem uma Veastro aqui também então geralmente o Quad Pack inteiro vem bem bom quando ele vem vamos ver o que que é o Zoroark o Vergnó já ganhou fiz as minhas apostas na moeda certa temos um Warcrow temos um Whirlpool uma Roserage temos aqui um Sligo de Rissui e temos um Aerodáctio o Veastro fantástico ainda não tinha esse Aerodáctio código aí pra vocês não é uma carta que tá muito cara mas é uma carta super da hora porque eu não tinha ainda na minha coleção a textura dela é super bacana ela tem interação com a zona perdida então é uma carta super 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 da hora merece super a buzinha do Serizar Gilson fiquei um pouco mais feliz com esse Aerodáctio pelo menos vieram três ultra raras então aí nessa primeira parte da Kiss que era o que eu tava imaginando que viria merece super a buzina do Serizar Gilson a última coisa de pé que a gente abriu foi o melhor aí com o Kyuron veio com o Aerodáctio mas eu não estranhei porque não veio nenhuma galeria de treinador achei isso bem atípico vamos aqui pro Geratina nosso penúltimo booster do vídeo de hoje a gente tem um Clefairy temos um Lictang temos um Horsin um Electrank temos um Highlight e temos um Lampente que é uma reversa holográfica incomum nada mal cortico aí pra vocês e vamos pro nosso último booster que é o booster da Geratina acho que não vai vir mais nada porque é muito difícil vir mais que duas ultra raras na mesma mas vamos ver também não veio nenhum holográfico eu achei bem estranho bem atípico aqui a gente tem um Sil temos um Shuppet um Machope aí da Yukamori que eu gostei bastante também um Machoke um Portão da Miragem e veio mais uma galeria de treinador veio a World's Arrange nossa esse Quad Pack aqui final contou história contou muita história veio três ultra raras no mesmo Quad Pack então pra vocês verem quando dá muita sorte o Quad Pack dá muita sorte três ultra raras a gente termina aqui com a World's Arrange fantástica mesmo merece super a buzina do Charizard Gilson porque com certeza merece gente gostei por demais muito desse último Quad Pack com certeza aí o Dreadnought ganhou de lavada dos outros porque vieram três ultra raras em compensação do Darmanta não veio nenhum e do Zassin só veio uma mas pelo menos foi a Giratina espero que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueçam do like se inscrever e até a próxima galera né